Salve galera, você está no canal Games Brunão, notícias, gameplay e opinião, e no vídeo de hoje a gente vai fazer o react do primeiro trailer desse jogo aí, que irá lançar no segundo semestre deste ano, é meu mano, o High Energy Heroes, que é o Apex Legends Mobile 2.0, produzido pela Tencent Games junto com o seu estúdio Lightspeed Quantum. Eles estão trabalhando aí nesse game e eles soltaram um vídeo, na verdade um trailer, o primeiro trailer deste jogo lá no Bilibili, a gente vai fazer o react, a gente vai assistir o trailer inteiro, depois a gente vai assistir de novo e vai dar aquela pausada para pegar as referências do game, do trailer na verdade, a gente vai fazer a comparação aí do Apex Legends, a gente vai ver todas as referências de um jogo e do outro, e vamos ver se o jogo está bom ou não, cara, lembrando que esse jogo vai lançar aí, está programado na verdade para lançar no próximo semestre, né, no segundo semestre desse ano, e vamos ver aqui, vamos fazer o react do trailer, mas antes disso, meu camarada, já deixa o seu likezão aí, deixa o like insano nesse vídeo, cara, e não dá mole, se inscreve no canal com o sininho ativado, se você chegou por esse vídeo aí, escreve no canal que a gente está quase batendo 15k, cara, vamos, nesse vídeo a gente vai bater 15k, eu confio que você vai se inscrever no canal do Brunão, beleza? Agora, bora pro react e só bora! E aí O que é isso? High Energy Heroes Aí, né O trailer tá todo em chinês Caras, eu já posso Falar aqui de antemão Que eu não gostei de uma coisa, né Que é em terceira pessoa Eu não sei se vai ter o modo primeira pessoa Mas aqui nesse primeiro trailer Não tem nada Nada falando de primeira pessoa E nada também Nada mostrando primeira pessoa no caso, né Só terceira pessoa Se for terceira pessoa Realmente Eu vou jogar, né Provavelmente eu devo jogar aqui No meu tabletão da Xiaomi Mas Pô, cara Se for primeira pessoa Vai ser muito, mas muito melhor, né Muito melhor Ou pelo menos tem opção Que nem o Apex Legends Mobile O Apex Legends Mobile tinha aí de você escolher, né Primeira ou terceira pessoa em filas separadas Tomara que tenha isso Mas aqui eles mostraram só em terceira pessoa Vou rolar de novo aqui A gente vai pausando aqui Espero também que eles lancem o suporte para controle, cara, né O suporte para controle do Apex Legends Mobile Era um dos melhores suportes aí Já feitos para jogos mobile Era muito bom Muito parecido com o de console, né A versão de console PC Não era igual Tinha diferença Mas realmente era muito parecido E era muito bom Fiz bastante conteúdo De Apex Legends No controle E eu gostava muito de jogar, cara Muito mesmo Vamos rodar aqui de novo Vamos ver alguns pontos aqui Deixa eu dar uma baixada Aqui a gente já pode ver Aqui, né A cidade É muito parecido com o Confins do Mundo Né World's Edge, né Cidade do World's Edge Parece muito, né Cidade do World's Edge Aqui pode ver que é squad Não é trio Já podemos ver uma diferença Aí do Apex Que é trio, né Aqui é squad É esquadrão de quatro pessoas Lá ele Esquadrão de quatro Esquadrão de quatro pessoas, irmão Esquadrão de quatro pessoas Pode ver aqui, ó Olha lá, ó Bem nítido Aqui já dá pra ver Que esse aqui É o Provavelmente o Bloodhound Né O Bloodhound Aqui a Wraith Com certeza Caraca, mano Quando a Wraith entra Meu amigo Aí Sem sacanagem, cara A Wraith é uma A Wraith é uma pique, irmão Papo 10 A Wraith é braba Demais, mano Não tem como Não tem como É presença Espero que seja A Wraith lá da Primeira temporada, né Que o Cronossalto Seja rápido, né O cara ativa e já vem Agora essa Wraith aí Que tá agora Coitado da Wraith, cara A minha Wraith, mano Nerfaram muito Ela nunca foi burfada Ela sempre foi nerfada Sempre Foi nerfada Até o jeito dela andar Os caras da Respawn Nerfaram a Wraith Ela era uma boneca Muito boa Uma personagem muito boa Lá no início Lá em 2019 2020 Muito boa mesmo E depois Só foi sendo nerfada Até hoje Eles nerfam A coitada, né Aqui é Ó Wraith Bloodhound Deve ser o Bloodhound Provavelmente, né Será que é o Crypto? Acho que é o Bloodhound Pelo chapeuzão, né Aqui a gente já pode Já dá pra ver A 301, né A Rei 301 E a Mastiff Cara, eles pegaram Exatamente as mesmas armas As mesmas armas Isso é muito bom Pra quem gosta de Apex Pra quem gosta do universo do Apex É muito bom Parece um multiverso Do Apex Legends, né Um multiverso da loucura Do Apex Legends Muito da hora mesmo Aqui já dá pra ver o Hood Tomara que tenha Suporte pra controle Se não tiver suporte pra controle A gente vai jogar Na Flyde No controle da Flyde Beleza? Aqui no canal do Brunão O Brunão é Gamepad Controle Player E a gente amassa no controle Mesmo se não tiver suporte A gente joga Com APK Da Flyde, né Lembrando aqui Se você quiser jogar Qualquer jogo mobile No controle Seja ele qual for Tendo suporte Pra Gamepad Ou não Vou deixar o link Dos controles da Flyde Que tem o melhor APK de mapeamento Aí do mercado Cara, vou deixar aí Os links aí Pra você comprar Do Apex 1, Apex 2 E Apex 3 Vou deixar Todos da Flyde aí Pra você poder jogar Link na descrição Beleza? Compra pelo meu link aí Pra dar aquela moral Pro Brunão Ó, vamos lá Vamos continuar aqui Mano, olha a Valk Eles já botaram a Valk A Valk A Valk, né No caso, né Fazendo uma comparação Com os bonecos do Apex Ela é uma personagem Que veio bem depois, né Do lançamento Do Apex original Mas eles já botaram A Valk aqui Que é uma personagem Muito roubada Muito boa também De jogar, né Muito roubada O spray de 301 É muito satisfatório Só quem joga Apex Legends Sabe o quão satisfatório É você dar um spray De R301 Cara, é muito bom Muito bom Viciante mesmo Viciante Muito, muito bom Mastifada Na cara Ai, a Lifeline Essa aqui é a Lifeline Certeza Eles reformularam A Lifeline Não era assim A Lifeline Tinha um visual diferente Eles reformularam Não sei o porquê, né Deixa eu dar uma baixada aqui Que ainda tá muito alto Isso aqui é só pra gente Comentar mesmo Aqui, ó O dronezinho Mano, ó o dronezinho Da Lifeline, ó E ela tem um escudinho também Cara, o drone bota um escudo Parece que o drone Bota um escudo, né Ó, o dropzinho Da Lifeline Moleque Não dá, mano Não dá Olha a Wraith Entrando, meu irmão Tu é louco Só quem conhece a Wraith Careca Sabe da periculosidade Dessa boneca Irmão Essa boneca aqui É o demônio Em forma De personagem Velho, olha Mano, muito da hora Muito da hora Olha, olha Cara Olha o portal Olha a entrada dela Muito bom, né Aí, ó Essa daqui É a L-Star E essa aqui É L-Star mesmo É L-Star e a R45 Na mão da Wraith Já derrubou um Aqui, ó Dá pra ver Que eu acho que é o Pathfinder Aqui, ó Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos pegar aqui as referências Vamos pegar as referências aqui, ó Ó, esse aqui Provavelmente deve ser o Pathfinder Provavelmente deve ser o Pathfinder Creio eu que seja Esse aqui não dá pra identificar ainda Portalzão Mesma habilidade igual É o multiverso mesmo, cara É o multiverso do Apex A Kraber, né A Kraber A Sniper do Apex, né Do universo do Apex Aqui a Valk Olha a Valk, cara A Valk aí, ó Do Energy Hero Do High Energy Hero Mesma habilidade Ó Parece que é uma personagem É uma personagem com certeza Eles pensaram depois E colocaram ela, né Porque A princípio Não era pra ter ela, né Aqui, ó Olha a árvore, cara Olha a árvore do World's Edge Um local chamado Árvore, né Que tem É um local Local que eu caia muito Era muito bom de cair lá Árvore É praticamente o mesmo local Olha que da hora, mano Aí, ó Aí, ó Boa Parece o Crypto Esse aqui Acho que é o Crypto Vamos ver aqui, ó É o Bloodhound mesmo, ó É o Bloodhound mesmo, ó Ativou o... A ult, né Do Bloodhound Da Bloodhound, né É mulher Bloodhound, né High Energy Hero Cara, eu tô animado Tô animado pra jogar É... Né, o joguinho da Tencent Apex Legends da Tencent Tô animado Espero Que ideia que a gente aqui do BR Consiga jogar logo Porque fazer conta em TepTep E aí, WeChat Meu amigo Eu fiquei... Eu fiquei uma semana Salve meu mano Steel Pô, Steel me ajudou muito Pra fazer essa conta E mesmo eu ficando uma semana Tentando fazer essa conta Eu não consegui, cara Nem dar WeChat E nem dar QQ Não dá, irmão Não dá Aqui no Brasil É muito difícil Aqui no Brasil É praticamente impossível Você fazer essas contas Pra jogar É... Os jogos aí da China Que lançam primeiro na China, né Se lançar só na China Quem quiser me emprestar Conta WeChat Pra eu jogar Eu animo aí De testar, né Espero que lance logo aí Versão global Pelo menos em teste, né Se você pegou Alguma outra referência Aí nesse vídeo Faz um comentário aí Comenta aí nesse vídeo Brunão Você esqueceu de ver isso? Passou isso aqui? Você não viu, Brunão? Comenta aí nesse vídeo aí Se eu perdi alguma coisa, beleza? Já deixa o seu likezão, cara Não dá mole Deixa o likezão aí Nesse vídeo E se você é novo Chegou por esse vídeo aqui Se inscreve no canal Com o sininho ativado Tamo junto Muito obrigado por você estar até agora Tamo junto Até nós Valeu, falou Um abraço, Brunão E fui! Tchau, brunão Tchau, brunão